Pode falar, a importância do projeto. Acho que esse projeto, a Avenida Colorida, é muito importante para a cidade porque ele vai estar mostrando o amadurecimento da arte aqui, do grafite na cidade, da Estreite Arte na cidade. Depois de uma década, mais de uma década, grafiteiros aqui começaram desde a década de 80 a pintar aqui e vai estar fingindo maturidade para estar fazendo parceria, por exemplo, com o Bikini, que é uma empresa pernambucana, com a Rio Arte, que é outra empresa pernambucana, que está se inclinando para observar os artistas pernambucanos que fazem a arte. E além de estar fazendo aqui na cidade, já estamos viajando pelo mundo, pintando em outros países, pintando em outros estados. É muito importante a gente ter um material de qualidade em Recife para fortalecer ainda mais esse diálogo da arte, da empresa. Uma coisa vai agregando a outra.